Fala pessoal, sou o Matheus Ganizueira, Curiosidades e hoje estamos aqui para fazer mais um Desafio! Dublando o filme! Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e bora para o vídeo! Primeiro a gente vai colocar a tela com o áudio e depois a gente vai colocar a tela no mudo e nós que vamos dublar E o filme é Shrek! Então coloca a cena, produção Desculpe! Melhor para fora do que para dentro, não é, Fiona? Hum... Desculpe É melhor para dentro do que para fora, não é, Fiona? É melhor para fora do que para dentro, pessoal! Eu falei! Errado! Meu Deus, gente! Eu errei! Então, pessoal, a próxima cena é de Frozen! Então vamos lá, coloca aí tudo Tá tudo bem, eu sei Amar é colocar as necessidades de alguém acima das suas Tipo, tipo o Christoph, que trouxe você aqui para o Hans e acabou perdendo você para sempre O Christoph? O Christoph? Me ama? Poxa, você não sabe nada mesmo sobre amor, não é? Olaf, tá derretendo! Por algumas pessoas vale a pena O Christoph? Não, tudo bem O amor é, tipo... quando o Hans trouxe você aqui para o Hans... Tipo Christoph! Nossa, você não sabe nada sobre o amor, não é mesmo? Ah, você está detendo. Às vezes as coisas não são como parece. Pessoal, a gente acabou de ouvir de novo a cena no volume alto e eu quase ri tudo. Tipo, eu acertei tudo porque você precisa de nada comigo mesmo. Tipo, mano, o que eu falei? Tá, para de enrolação, vamos procurar. O que eu falei? Eu não sou um boator. Então pessoal, a próxima cena é de Procurando Nemo. Então vamos lá. Não, foi embora. Foi embora, foi embora. Não, não pode ter ido embora. Não, Nemo. Nemo, não. Nemo. Não. Nemo. Nemo. Não. Não, por favor, não. Não, não. E aí, viu, Marco? Por favor, um Marco Branco. Levaram o meu filho. Ó contra a mão. Meu filho, me ajudem, por favor. Cuidado. Cuidado. Desculpa, eu não vi você. Moço, você, você tá bem? Ele foi embora, embora. Ai, ai. Ele foi embora. Tudo bem. Foi embora. Vai ficar bem. Não, não, ele foi embora. Eu tenho que encontrar o barco. Um barco? Ué, eu vi um barco. Vi um, jura? Uhum. E passou não tem muito tempo. Era branco, era? Oi, eu sou a Dory. Onde? Cadê ele? O, 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 ele, ele foi. Foi pra lá. Foi pra lá. Vem comigo. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Não tem de que. Não tem de que. Não tem de que. Não tem de que. Espera. Espera. Você quer parar? O quê? Eu tô nadando. Será que tá faltando espaço nesse mar? Hã? Tá com algum problema? Hã? Hã? Tá? Hã? Tá? Quer cair dentro? Quer? Quer? Ai, que medo é dele. O que é? Para de me seguir, tá legal? Que conversa é essa? Você ia me mostrar pra onde o barco foi, lembra? Um barco? Ué, eu vi um barco e passou não tem muito tempo. Ele foi, foi, pra lá, foi pra lá, vem comigo. Espera aí, espera aí. O que é que tá acontecendo? Você já me disse pra onde o barco tá indo? Já disse? Ah, não. Se isso é algum tipo de piadinha, não tem graça. E eu sei o que tem graça, eu sou um peixe palhaço. Não, eu sei que não. Me desculpe. É que eu sofro de perda de memória recente. Perda de memória recente? Não dá pra acreditar. Não, é verdade. Eu esqueço das coisas depressa, é de família. É, quer dizer, pelo menos eu acho que é. Cadê eles? Oi? Nemo! 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 Não, não. Nemo! Nemo! Não, não. Nemo! Nemo! Não, não, não. Nemo! Alguém? 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 Alguém viu um barco branco? Por favor, ajudem a encontrar meu filho. Por favor, me ajudem. Alguém! Oi, tá tudo bem? Não, não. Não, não. Não, não. Um barco, um barco. Um barco que deu meu filho. Eu vi um barco. Onde? Ali, ó. Fui pra lá. Onde? Aqui, vem comigo. Vem comigo. Obrigado! Muito obrigado! Obrigado! Pessoal, a Gabi não falou muito. Então, gente, eu errei algumas partes, mas tudo bem. Fala o que você fez. É, eu fiquei muito tempo falando. Nemo! Nemo! Cadê? Não, não, não! Nemo! Nemo! Então, vamos para a próxima cena! A próxima cena é de Detona Ralph! Está vermelho, devia se bater de novo com seu martelo. Oh, acontece que não é um hematoma. É só um rubor nas bochechas. Ok. Olha, eu preciso te falar. Você é um arraso. Uau! Você é um arraso. É um arraso. Um arraso. Um arraso. Um arraso. Parabéns, Jorge. Está ficando vermelho. Devia bater com seu martelo. Oh, é só um rubor nas bochechas. Ah, eu tenho que te contar uma coisa. Você é um arraso. Uau! Você é um arraso. Um arraso. Um arraso. Um arraso. Um arraso. Um arraso. Um arraso! A próxima cena do filme é... Moana! Então, eu imagino o que queria dizer. Obrigado. Obrigado? De nada! O que? Não, não, não. Eu não estava... Eu não vim. O que te faz pensar? Vou te explicar, já saquei. Minha magnitude pode constranger. Você está chocada, eu sei. É adorável. Os humanos nunca vão surpreender. Vem com o papai, corre em mim. Pode botar fé, sou mal e pode crer. Alguém como eu jamais nasceu. Tá olhando para um semideus. Vou te dizer, então, de nada. Pelo mar, do sol, do ar. Você queria dizer obrigado. Obrigado. De nada. De nada. Não, óbvio. Não. Saquei, saquei. Vou te explicar, já saquei. Tua magnitude pode constranger. Você está chocada, eu sei. É adorável. Os humanos nunca vão surpreender. Vem com o papai, cola em mim. Pode botar fé, sou mal e pode crer. Alguém como eu jamais nasceu. Tá olhando para um semideu. Vou te dizer, eles são de nada. Pela ilha do sol, eu ouvi. Pessoal, eu só errei a parte que ele coloca a mão assim no chão e coloca a mão aqui no sol. E ele fez assim, porque ele não consegue mexer, gente. Vai engraçado. O Maui, eu não consigo imitar o Maui. Aí eu faço assim, para imitar o peitinho assim. Nem ele tem. Então, eu não errei nada. Foi que nem a parte da Frozen. Eu froze. Então, pessoal, essa foi a nossa zoeira. Espero que vocês tenham gostado. Algumas partes a gente melhor que errou. A gente vai fazer a parte 2 com a Isabela. Porque ela não está aqui. Faz o efeito especial. Ela está aqui dentro dessa parte especial. Então, obrigado por assistir. Deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. E falou! Obrigado por assistir. Até a próxima. Até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.